Resumo completo do episódio de Terra e Paixão da Sexta-feira. Olá, queridos telespectadores, e bem-vindos de volta ao nosso canal, onde vamos explorar em detalhes os acontecimentos emocionantes do episódio de Terra e Paixão da última sexta-feira. Preparem-se para um mergulho profundo nas reviravoltas e momentos de paixão que marcaram este episódio. Saudações a todos os fãs desta cativante novela! Neste episódio, as emoções estavam à flor da pele quando Caio e Aline compartilharam olhares carregados de desejo durante um emocionante show. A intensidade da conexão entre eles promete um desenvolvimento romântico apaixonante. Os eventos não pararam por aí, Graça procurou por Jônatas, e juntos viveram um momento de conexão e amor verdadeiro, aquecendo os corações dos espectadores e instigando nossa torcida por esse casal. Agatha, a personagem misteriosa, nos surpreendeu ao resistir às tentativas de sedução de Antônio. Sua força e determinação continuam a nos intrigar, deixando-nos ansiosos para desvendar os mistérios que a cercam. Enquanto isso, Hélio se viu confuso e intrigado quando Petra comunicou que eles precisariam de um tempo separados. Os motivos por trás dessa decisão misteriosa certamente despertaram nossa curiosidade. E, é claro, não podemos deixar de mencionar o desenvolvimento do relacionamento entre Gladys e Andrade, que continua a se aprofundar, exalando uma química palpável. Será que esse casal improvável encontrará a felicidade juntos? A trama ganhou complexidade quando Caio demonstrou um apoio inabalável a Aline durante uma reunião crucial com Rodrigo, na qual discutiram o processo contra a ardilosa Irene. A união e o amor entre Caio e Aline se tornaram uma força a ser reconhecida. Gladys surpreendeu a todos ao aceitar o pedido de flor para abrir um curso na escola, demonstrando sua dedicação à educação e prometendo um impacto positivo na vida dos estudantes. Irene, a grande antagonista, reagiu com intensidade quando Petra comunicou sua intenção de se internar em uma clínica recomendada por seu terapeuta. Confrontos emocionantes e reviravoltas emocionantes abalaram o cenário da novela. A trama ganhou profundidade quando Caio realizou o comovente batismo de Danielzinho, marcando um novo capítulo na história. E, por fim, um momento de despedida emocionante. Aline, Jussara e João se despediram de sua casa, um evento carregado de emoções e saudades. A esperança brilhou quando Caio e Aline se uniram, prometendo um futuro repleto de amor e superação. Encerramos nosso resumo deste episódio incrível. Compartilhem nos comentários suas impressões e teorias para os próximos episódios. Muito obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Até a próxima, queridos fãs de Terra e Paixão! Não se esqueçam de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Até breve!